Na aula de hoje vamos falar sobre um filósofo espanhol que viveu aí no início da modernidade chamado Francisco de Vitória. Ele nasceu em 1480, no século XV, e viveu até 1546, no século XVI. Então, na tradição do século XV para o século XVI, era um freio dominicano da Ordem dos Pregadores de São Domingos, uma ordem religiosa católica medieval, e foi seguidor de Tomás de Aquino, que é considerado um ateólogo católico de todos os tempos. Ele fundou a escola de Salamanca e deu continuidade ao estudo da Escolástica. As escolas, como nós conhecemos hoje, elas foram fundadas na Idade Média, no período, no contexto de Carlos Magno. Ele fundou as primeiras escolas e depois veio as primeiras universidades. E foram nessas escolas e universidades e começou a se desenvolver uma filosofia chamada Escolástica. Escolástica vem do grego escolé, que quer dizer ósseo, ou seja, quem tinha tempo livre podia estudar. Então, era uma outra perspectiva, a educação e o conhecimento daquela época era privilégio só das classes mais abastadas e que tinha poder econômico. Pobre não tinha acesso à educação, ou era bem dificultado. Ele vai trabalhar só vai pensando no direito natural. Então, segundo ele, a natureza nos concede, e o próprio Deus colocou e imprimiu isso na natureza, alguns direitos. Quais são os três direitos naturais básicos que todo o seu irmão tem, que a natureza nos dá e que foi Deus quem imprimiu esses direitos na natureza? O primeiro direito é o direito à vida. Então, o direito à vida é um dom que nos foi dado pela natureza e pelo próprio Deus. Se nós nascemos, é porque nós temos o direito de viver. Se a natureza nos concedeu esse benefício, nós devemos poder usufruir dele. Então, todo mundo que nasceu tem o direito de viver, o direito da vida. Outro direito que ele vai defender é o direito à liberdade. Todo mundo que nasce, nasce livre. Ninguém nasce escravo, ninguém nasce acorrentado e preso. Se todos nós nascemos livres, então ninguém pode ser escravo e sábio. Ninguém pode ter a sua liberdade suprimida, a não ser que represente uma ameaça para a sociedade. E por último, o direito à propriedade. Todo mundo que trabalha tem o direito de usufruir dos frutos do suor do seu trabalho. Então, se você conquistou algo com o seu próprio trabalho, com o suor do seu próprio trabalho, você tem o direito de usufruir daquilo, aquilo pertence a você. E ninguém pode tirar aqui o de você. A propriedade do Estado é garantir esses três direitos. E ele vai expandir esses direitos naturais para os direitos dos agentes ou direito internacional. Ele vai defender que todos os povos devem ter acesso a esses três direitos. aí temos um B.A., porque ele era espanhol. Quem descobriu a América? Pedro Al-Solombo. Pedro Al-Solombo. Brasil, né? Pedro Al-Solombo. A América foi o Estado do Colombo. O Estado do Colombo era italiano, mas eles estavam navegando pelas crotas, por navios espanhóis. Ele chega aqui no dia 12 de outubro de 1492, pelo século 15. Finalzinho do século 15. E aí começa a colonização espanhola da América. E essa colonização começa a desrespeitar esses três direitos aqui de outros povos, que eram os povos indígenas. Então, eles começam a se apossar de terras que já tinham donos. os espanhóis não respeitaram o direito à propriedade, à terra, dos povos indígenas, que estavam aqui muito antes dos europeus. Ao chegar, tomaram conta das terras e ainda escravizaram os índios. Tiraram a liberdade dos índios. E aqueles que resistiam, eles tiravam a vida. Então, esse direito natural que foi concedido a nós por Deus e pela própria natureza, não estava sendo respeitado pelo governo espanhol. É o primeiro a defender um direito internacional. E defendia a justiça na colonização. Os povos indígenas também têm direitos. Inclusive, direito também à liberdade, não só de não ser escravizado, mas à liberdade de crença, de religião. Os espanhóis chegaram também querendo impor aos índios a religião cristã, a religião deles. Então, respeitaram a liberdade religiosa também. Então, isso era legal na Espanha. O que é algo legal? No senso comum legal, a coisa mais legal no campo do direito é algo que está de acordo com a lei. A ele vai criticar. Nem tudo o que é legal é legítimo. É de acordo com a legitimidade. Legítimo é aquilo que está de acordo com a verdade e o bem. A justiça. Então, o direito espanhol dava aos espanhóis o direito sobre aquelas terras. Inclusive, o direito internacional, porque teve o tratado de tordesivas. Foi um tratado entre Portugal e Espanha, dividindo o mundo. Dois países dividiram o mundo entre si. Ele falou, peraí, essa parte fica comigo e essa parte fica com você. E os blocos que habitavam essas regiões? Não tinha direito nenhum? Então, era legal para a justiça de portugueses, espanhóis, inclusive com o referendo da igreja católica, mas não era legítimo. Não estava de acordo com a verdade, a justiça e o bem. Nem sempre aquilo que é legal, aquilo que está na lei, é algo legítimo, verdadeiro, justo e de acordo com o bem. A escravidão, durante muito tempo, para o nosso país foi legal. Ela só foi abolida aqui quando? Faz nem... Faz nem... 1.888. Dia 13 de maio de 1888. Inclusive, nós estamos... Dia 15 de maio foi dois dias atrás que morou mais um mundo. Então, tem pouco mais de 100 anos. Quando nós tivemos a Constituição, que atualmente rege o nosso país, em 1988, promulgada, ali estava aniversário, foi o aniversário de 100 anos. 100 anos da Lei Áurea, que é a lei que libertou os escravos. Antes disso, a escravidão era legal, mas é legítimo. É de acordo com a verdade, que a justiça e o bem, mas todos os povos, todas as pessoas, todos os seres humanos não devem ter direito à liberdade, à propriedade, à vida. Então, ele ia falar da justa causa para a guerra. Muitas vezes, os espanhóis usaram a justificativa da justa causa para a guerra para poder tomar ou tirar dos índios, escravizá-los e tomar propriedade deles. Porque, segundo eles, os índios os atacavam. Mas, claro que atacavam. Os índios estavam defendendo seus próprios territórios. Aí, o direito dizia o seguinte, se você for atacado, você tem o direito de se defender. É uma guerra justa. Se for ilegítima, defesa. Aí, os povos usavam isso. Peraí, nós também temos defesa, quem está atacando nós é os índios. Peraí, não. Vocês invadiram as terras dos índios? Os índios estavam defendendo sua propriedade. Eles não têm o direito a isso? Sim. Essa é a teoria política que ele vai desenvolver. Para ele, a origem do poder, ele vai discordar dos autores medievais, do início da modernidade, não é Deus. Não há um direito divino dos reis. A origem do poder é o povo. O povo é a origem do poder e todo o poder tem que contar com o aval do povo. O povo que tem que autorizar o não com o poder. O povo que deve consentir o não com o poder. E quais são os limites do poder? O poder não pode agredir os três direitos naturais. Nenhum poder pode, de respeito da liberdade, o direito da liberdade e o direito da propriedade. Então, há limites ou deve haver limites para o poder. O limite é sempre o direito da vida, a liberdade e a propriedade. E o poder deve sempre buscar atender os interesses do povo. E não tirar os direitos do povo. O povo pode colocar governantes do poder, assim como pode tirar. Então, esse é o Frei Dominicano, Francisco de Vitória. É o chamado pai da lei internacional, do direito internacional, porque ele vai dizer que todos os povos têm direito aos mesmos direitos. Ele cresceu na época da unificação espanhola e da economização das Américas. O primeiro país europeu a fazer sua unificação e se transformar em uma arte do sulitista foi Portugal. Com a Revolução de Aves, ali no século XIII. Depois, no século XIV, a Espanha, em 14 e 15, a Espanha fazia sua unificação também. Essas eram as duas primeiras potências mundiais. Portugal vai ser o pioneiro das mesmas navegações, e o pessoal que Portugal vai navegar contornando a África, o Périto do Africano. Depois vem a Espanha buscando outras rotas, porque aquela rota do Périto do Africano já era uma rota de Portugal. Então, ele cresceu nessa época e começou a ver essas injustiças praticadas e empreendidas pelo governo da Espanha. Embora ele não argumentasse contra o direito da Espanha, ele não falava diretamente, porque ele podia sofrer represário do rei. Mas ele dizia que todos os povos devem ter direito a isso aqui, né? Esses três direitos básicos. De construir um império. Todo império, para ele ser construído, ele vai desrespeitar o direito da vida, liberdade e propriedade. Primeiro que o império precisa se expandir. Ele vai se expandir para onde? Por terras e propriedades de outras pessoas. E aí, quem tiver a sua propriedade sendo invadida, vai reagir. E aí, eles podem ser presos, escravizados, para perder a vida, se reagir. Na verdade, quem reage, está reagindo em legítima defesa. A justa causa da guerra só valeria, no caso da colonização aqui, para os índios. A Espanha jamais poderia justificar a invasão com a justa causa da guerra. Então, julgava que o cristianismo não devia ser imposto aos nativos. Os nativos, os povos indígenas, deviam ter direito à liberdade de religião, de poder escolher suas próprias crenças da América do Sul. Até porque não tem virtude nenhuma. Alguém ser obrigado a se converter, lá, na própria escritura, na própria religião cristã, para você se tornar um cristão, você tem que escolher. É o seu livre-arbítrio que tem que se converter. Ninguém pode ser obrigado a se converter. Uma conversão obrigatória não tem validade nenhuma. Ah, eu converti só por viver obrigado, se for não matar. Não é porque você começou a acreditar. Na verdade, porque você foi obrigado a se converter para a vida. Então, isso aí não é legítimo para ele, né? E que eles tinham direito à propriedade e governo próprio, né? Mas eles deviam ter direito às suas próprias terras, porque eles já estavam tendo muito mais tempo. Eles deviam ter direito também a ter a sua própria governança, porque é o povo a origem do poder. Então, o povo que habitava aqui, que deveria escolher os seus governantes. E governantes que atendessem aos seus interesses e defendessem aos seus direitos básicos, naturais. Que é o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Compreenderam aí o pensamento do Francisco de Vitória? Sim. Tranquilo? Sim. Favorável? Favorável? Por hoje é isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Aqui nos comentários. É isso. Tchau, tchau, tchau